Quero te ver A serpente a te envolver Te ensinar o que está proibido Quero ouvir teu gemer Ver tua febre de amor Quero ser paraíso e inferno Como um anjo que revela Os mistérios do amor Serei outro qualquer A roubar sua paz Ou aquela paixão Que você quis demais Eu vou te ver A volar por os amigus Eu vou te ver Viens malade De lirando E eu vou te ver Um serpente a te enlacê Eu vou te ver Eu vou te ver Eu vou te ver E eu vou te ver Por esa relaxada E eu vou te ver Serei outro qualquer a roubar a sua paz Ou aquela paixão que você quis demais Serei outro qualquer a roubar a sua paz Ou aquela paixão que você quis demais Serei outro qualquer a roubar a sua paz